Eu vou botar na treta novinha, pega a visão De tipo da mania, vou chegar a bola dão Em menos de um minuto, vou te negar ao céu Vou te catucar e fazer o Bandawell Vou botar na treta novinha, pega a visão De tipo da mania, vou chegar a bola dão Em menos de um minuto, vou te catucar ao céu Vou te catucar e fazer o Bandawell Bandawell, Bandawell, Bandawell Primeiro tu é bola, depois jentei no pé Central Moda Primeiro tu é bola, depois jentei no pé Olha o sucesso aí Um Pouco do Nordeste O Canal dos Paredões O DJ é safado, o DJ é bandido E tá pegando todas, tudo no sigilo Mas ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro modelo O DJ é safado, o DJ é bandido E tá pegando todas, tudo no sigilo Mas ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro modelo Bora, Eduardo, é duro O DJ é safado, o DJ é bandido E tá pegando todas, tudo no sigilo Mas ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro modelo O DJ é safado, o DJ é bandido E tá pegando todas, tudo no sigilo Mas ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro modelo Eu tenho que te avisei Eu tenho que te avisei Eu não vou se impressionar Tá bem que te avisei Tá bem que te avisei E essa vai pro nosso policial Eu tenho que te avisei Atonio Adriano Adriano Alves Chama Aí Brasília Eu tenho que te avisei E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O RC chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão Desce o rabetão Quando toca o piseiro Elas descem até o chão Novinha safadinha Tá perdendo a linha Vem com o RC Que é farra todo dia E de produções Menciária Batista Fernando da farmácia Aumenta o piseiro Aumenta o piseiro Aumenta o piseiro Elas desceiro Elas descem até o chão Novinha safadinha Tá perdendo a linha Vem com o RC Que é farra todo dia L.C. de Google Music E C. Corró A pegada do momento Lidon Mercedes A saiteria do sertão Um pouco do nordeste O canal do paredório Olha que a farra começou Vai começar na putaria FDZ com a bebezinha Chama na pressão Tá todo mundo Quase Todo mundo louco Olha que a farra começou Vai começar na putaria FDZ com a bebezinha Chama na pressão Tá todo mundo Quase Todo mundo louco Bebê L.C. divulga music, esse é forró Olha que a barra começou, vai começar a putaria F.T.Z. com as bebezinha Chama na abração, tá todo mundo crazy Todo mundo louco, vai ter forró com o rei Olha que começou, vai começar a putaria F.T.Z. com as bebezinha Chama na abração, tá todo mundo crazy F.T.Z. com as bebezinha P.T.Z. com as bebezinha F.T.Z. 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 com o ibezinha F.T.Z. com as bebezinha F.T.Z. com as bebezinha Brancelinho, rapaz, o melhor mecânico de passagem da onça Bora Raimundinho Loja Encanto Ela fala que eu não preço, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preço, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Descansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, fica de você E essa que eu só transforma, eu vi pra minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 Lita o Mercedes, próxima ação E ela fala que eu não preço, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preço, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Descansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, fica de você E essa que eu só transforma, eu vi pra minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 Chama no swing Estouro Dudu Produções Um pouco do Nordeste O canal dos paletórios Vida o Macedê, meu patrão nindo, rapaz Chama! Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu me amou Tudo com seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilha o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo do que deve, yeah É, é, é Eu e você já tava escrito na estrela E era amor pra vida inteira Eu te amo, baby Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo, baby A minha vida sem você não faz sentido E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo, baby Olha onde a gente já tá escrito nas estrelas E eu te amo, baby 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 Felicidade é tudo que a gente quer Vem contar comigo, baby Vem contar comigo o que o que deve, yeah É, 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 é É, é, é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo, baby Eu e você já tá escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas E eu e você já tava escrito nas estrelas E o nosso amor a vida inteira Eu te amo, baby A minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu e você já tá escrito nas estrelas D'Oias Pra me chamar sapato Até de pote me interesse Também me levar pra casa Realizinho Ela cabelo pra teimar O bandido de Hawking que elas gostam Olassung baseado, esquisada e corola Sarra devagarinho que é branco, não bate bota a porta Que novinha safada, novinha maravilhosa O bandido de Hawking que elas gostam Ol Tiny baseado, esquisada e corola Sarra devagarinho que é branco, não bait bota a porta Que novinha safada, nãovinha maravilhosa E novinha maravilhosa Meu patrão de um dos de Brasília É isso aí, porra Não é chamada safada, que é de porra E de produções é ver Eu vou pra casa, porra, eles me matam Eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver Eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver Eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver O bonde tudo igual que elas gostam O pulo baseado, esquisada e corola Sarra devagarinho, que é vapo, vapo e bota, bota Que novinha safada, novinha maravilhosa O bonde tudo igual que elas gostam O pulo baseado, esquisada e corola Sarra devagarinho, que é vapo, vapo e bota, bota Que novinha safada, novinha maravilhosa Que novinha maravilhosa Puxa, Zé! R.C. Porró E o patrão Fernando da farmácia de passagem na onça Estourou E o patrão Abel, comercial e o atista A saideria do sertão Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Essa menina renda demais Impressionante o que ela faz Do paredão ela é arrasada É branca, amassando com o poder da rata A bunda nova que vai A bunda nova que vai A bunda nova que vai E o libertão aos paredes A bunda nova que vai Com essa rata ignorante No estilo do virão A renda demais Impressionante o que ela faz A bunda nova que vai 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 No maridão, ela é a mais brava Quebrando, amassando com o poder da raba Com essa raba ignorante no estilo do mirante Uma renda demais, impressionante o que ela faz Loja e campos, jogador no chumarcas A bunda demais, a bunda demais Chama a missão, quer ser o favor? A bunda demais, a bunda demais Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mulher maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mulher maluca que se acha um malvadão Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, tu dá balança e você não consegue mais parar Tu dá balança e você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, tu dá balança e você não consegue mais parar Tu dá balança e você não consegue mais parar Ela não entrega o coração pra qualquer mulher maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mulher maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mulher maluca que se acha um malvadão Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, tu dá balança e você não consegue mais parar Tu dá balança e você não consegue controlar O Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, tu dá balança e você não consegue mais parar Tu dá balança e você não consegue controlar Ligão Macedês, Loja Encantos P.S.A.R. Batista, Alô Amém 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 Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Olha que o pátio tá batendo, tô ouvindo o pacadão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar cerveja gelada O grave tá batendo, tô ouvindo o pacadão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar cerveja gelada Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, a farra vai ser grande aqui no interior Iê, boiada, a farra vai ser grande aqui no interior Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou O grave tá batendo, tô ouvindo o pacadão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar cerveja gelada O grave tá batendo, tô ouvindo o pacadão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar cerveja gelada Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, a farra vai ser grande aqui no interior Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Iê, boiada, fala pra geral que a vaquejada começou Quando 6 Elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Puxa o novinha, novinha, novinha 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 Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga muito pra trás, pra trás, pra trás E une depósito de bebidas Jogador multibarcas Isso é MC do forró Chama no swing Joga muito pra trás 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 Joga muito pra trás